Esse é o dia que ele é o bonzeiro e que tá domina no tudo Eu não sou por mais ٹ Delirê futuro no buraco esconde 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 Faça 오五� Esse aqui é pra poder que tá dominando tudo Que tá, que tá, que tá dominando tudo Ó lá, limp esse é o brilho, tá ligado? Sou maneiro atualizado, aquele pique avançado